É hora de dica da fábrica dos óculos por aqui, mas antes eu tenho um recadinho pra vocês. A fábrica dos óculos está fazendo 14 anos, é isso aí, 14 anos. E eu fico tão feliz que muitos desses anos a fábrica dos óculos está comigo, muitos anos mesmo. E a fábrica dos óculos, pra comemorar junto com você, vai estar dando 14% de desconto em qualquer armação da loja, do dia 15 de julho ao dia 15 de agosto. Então, ó, fiquem ligados, 14% de desconto em qualquer armação da loja, de qualquer marca, 14% de desconto em comemoração ao aniversário aos 14 anos da fábrica dos óculos. Outro recadinho da fábrica dos óculos também, e esse recadinho é bom. Pra quem adquirir Rodenstock Blue em dobro, vai ganhar aquele vinhozinho que eu mostrei na semana passada e que, ó, gente, é maravilhoso e cai muito bem nesse inverno, não é? E pra quem comprar visão simples Blue, ganha em dobro. Então, ó, tem que aproveitar. E a fábrica dos óculos, pra animar vocês, mandou essa caixa linda aqui, essa bandeja linda de armações. Aqui tem armações incríveis, com vários formatos, pra todos os estilos. Tem também as armações da Stepper, que são levíssimas pra quem precisa usar óculos todo dia, e não pesa aqui, ó, no nariz, não dá aquele cansaço. Então, aqui nós temos armações femininas e masculinas. Mas é claro que eu separei o meu top 5 pra vocês aqui dentro das femininas, não é? E eu vou começar por este óculos Bordô, que eu achei lindo. Olha aqui, gente. Olhem que óculos bonito. Do Bordô, eu vou pro marrom. É tão difícil a gente encontrar óculos marrom, ele bem... Todo ele marrom, sem ser tartaruga, não é? E esse aqui, ele tem um tamanho bárbaro e armação bem fininha marrom. Achei ele muito claçudo. E o marrom tá super em alta, não é? Pra quem acompanha a moda, tá sabendo. Aqui nós temos o preto, que dá essa puxadinha aqui, ó. Que dá uma sensação quase de um botox. O meu quarto óculos escolhido foi esse em tartaruga. Também uma armação leve. Que combina com tudo. Tartaruga é um clássico, não é? E pra finalizar, a gente vai assim numa vibe mais fashionista. Com este redondo. Leve, leve. A armação dele é um pouco maleável. Olha aqui, ó. Eu amo os redondos. Então, gente, é isso aí. Essa é a dica da Fábrica dos Óculos essa semana. Com esse monte de vantagens pra vocês. Aproveitem o mês do aniversário da Fábrica dos Óculos. Estão comemorando com eles e ganhando 14% de desconto em qualquer armação de óculos na Fábrica dos Óculos. A Fábrica dos Óculos também tem o atendimento domiciliar. Ela vai até você, não é? E também tem a loja presencial. Pra quem prefere ir na loja. A loja fica na Berlim, de encontro com a Nova York. É uma quadra da Benjamin Constant. E muita rapidez na entrega dos seus óculos. Porque possui laboratório próprio.